Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta série mais saudável, mais ecológico e mais feliz. Hoje, no último episódio, trago uma convidada muito especial, é uma amiga minha de já de longa data, já nos conhecemos há vários anos, a Sofia é coach, coach de carreira, de profissão, mas antes de falarmos de como é que tu chegaste até aqui, Sofia, a tua vida não tem nada a ver com o que é hoje, nem a tua profissão, nem a tua vida, formaste-te em outra área, que não tem nada a ver com coach, viveste fora de Portugal durante alguns anos, não foi? Então, queria que nos contasses a tua história, porque eu acho que é super inspirador. Então, pronto, no 12º ano, que foi mais ou menos quando nos separámos, eu escolhi fazer uma licenciatura em fisioterapia, com muito pouca consciência sobre o que era realmente o trabalho de um fisioterapeuta, porque eu nunca tinha visto um fisioterapeuta a trabalhar, mas pronto, sabia que queria ajudar pessoas, sabia que tinha jeito para pessoas e então acabei por ir para aí. Então, fui fazer a minha licenciatura em Setúbal, licenciei-me, ao fim de 4 anos encontrei o meu primeiro trabalho de fisioterapeuta, em Portugal isso, e entretanto comecei a sentir alguma insatisfação, mas achei que estava relacionado com o facto de eu não ter ainda muitas competências e não conseguir ajudar os doentes como eu gostava de ajudar. E depois pensei, bom, se calhar seria uma boa oportunidade para mim ir para o estrangeiro e desenvolver um bocadinho mais as minhas competências de fisioterapeuta e então, nessa altura, fui para a Suíça, trabalhar como fisioterapeuta e estive lá durante 7 anos. Eu sei mesmo que, durante esse tempo que estiveste na Suíça, também trabalhaste com doentes especiais. Sim, eu trabalhei exclusivamente com doentes neurológicos, com patologias degenerativas e crónicas, portanto, muitas pessoas que não iam melhorar. Portanto, eu sabia que o meu papel ali era mais um acompanhamento até ao fim de vida da pessoa. Ao longo desses anos, desses 7 anos, eu fui percebendo que a insatisfação voltava e comecei a perceber, bom, isso se calhar não tem tanto a ver assim com as competências, porque fui fazendo várias formações e a insatisfação continuava presente e era cada vez maior. Então, cheguei a um ponto da minha vida em que estava mesmo muito cansada da profissão. Já não me apetecia fazer aquilo. Eu levantava de manhã e não tinha vontade nenhuma de ir para o trabalho. Liguei muitas vezes para o trabalho e inventava uma desculpa a dizer que estava doente, porque eu não... Pensava que não aguentava nem mais um dia a fazer aquele trabalho. Fui ao médico e o médico diagnosticou-me com um esgotamento crónico associado ao contexto de trabalho, pronto, que eles chamam de burnout. E passou-me uma baixa de 3 semanas. Então, eu fui para casa com a baixa e depois disse, ok, pronto, muito bom, agora vou estar 3 semanas sem voltar ao trabalho, mas quando esta baixa terminar eu vou voltar para o mesmo sítio e vai estar tudo igual. Então, a minha insatisfação vai continuar exatamente a mesma. E então, eu percebi que naquela altura eu tinha que aproveitar aquelas 3 semanas para fazer algo que me trouxesse mais clareza em relação àquilo que eu realmente queria da minha vida. E foi nessa altura que eu decidi fazer uma formação na área do coaching para me conhecer melhor. O intuito era autoconhecimento, perceber o que é que eu quero. E nem pensavas de devia dar consultas, nem trabalhar nisso? Nada, nada, nada. Foi mesmo, pá, eu preciso de me conhecer melhor porque eu nesta fase da minha vida eu ainda não sei o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto, para que é que eu tenho jeito. Eu só sabia que gostava de pessoas. Isso foi sempre uma certeza minha, mas mais do que isso eu não sabia. Fiz essa formação durante um ano e meio e quase no final da formação comecei a pensar calma, eu com estas ferramentas todas que eu estou a aprender e com isto tudo que eu estou a aprender em nível de autoconhecimento, eu podia ajudar outras pessoas que estão a passar por situações semelhantes à minha e que não sabem o que é que querem fazer profissionalmente, sabem o que não gostam de fazer mas não sabem o que é que gostariam de fazer. E talvez eu possa, com a minha experiência pessoal e estas ferramentas todas, ajudar outras pessoas nesta situação, até porque se puder evitar que as pessoas cheguem a um estado de burnout como eu cheguei, para mim será uma missão cumprida. Como é que foi assim o dia que tu disseste? Eu então quero mesmo sair da fisioterapia, portanto não faz sentido para mim. Quero voltar para Portugal, não é? Quero dar consultas. Quando é que foi o dia? Como é que isto aconteceu? Sim. Pronto. Isso não aconteceu num dia, não é? Foi mesmo um processo que foi acontecendo comigo em paralelo a estas mudanças todas que iam acontecer internamente. Eu fui entendendo que gostava de coaching, fui entendendo que podia fazer disso uma profissão e depois o meu primeiro passo, aquilo que era possível para mim naquela altura foi, vou manter a fisioterapia e vou começar, fora do meu horário de trabalho, a fazer alguns atendimentos. E comecei a fazer alguns atendimentos para sentir se realmente era aquilo que eu gostava de fazer. Sim. E comecei a gostar, comecei a gostar muito daquilo que estava a fazer e pensei, bom calma isto, se calhar eu posso realmente viver disto. Ao mesmo tempo, com o curso também, com a formação de coaching, eu fui percebendo que a vida que eu levava na Suíça era uma vida que era muito pouco alinhada com quem eu realmente sou. E então, na altura, comecei a falar também com o meu namorado sobre a possibilidade de a gente voltar para Portugal e viver uma vida diferente, mais tranquila, no campo. Aquilo que eu quero fazer, que é acompanhar pessoas nestes contextos de insatisfação profissional, eu posso fazer em qualquer parte do mundo. Um computador, uma ligação à internet e eu posso apoiar qualquer pessoa. Então, se calhar está na altura de dar o passo. E definimos um prazo de 6 meses, naqueles 6 meses íamos trabalhar, jantar dinheiro e organizar as coisas para regressar a Portugal. Como é que é deixar a Suíça tendo um ordenado, pronto, de certa forma mais simpático, não é? Porque na Suíça se calhar ganhámos muito mais do que se ganhas hoje atualmente. Sem dúvida. Como é que tu comparas agora, nesse aspecto, e em termos de realização pessoal, como é que tu comparas as duas coisas? Sabe dizer, houve uma coisa que eu percebi, foi que eu estava muito equivocada em relação àquilo que para mim era ter uma vida bem sucedida, não é? Eu tinha idealizado uma coisa e achei que a vida que eu tinha na Suíça era o ideal, era o meu ideal de sucesso. Que era, eu tinha um emprego, com um salário excepcional, eu tive a oportunidade de subir na carreira, portanto, eu estava no topo da carreira para a minha idade, acho que era impossível ter subido mais, tinha um currículo riquíssimo, cheio de pós-graduações, ainda por cima na Suíça, que é um país todo muito bem visto aqui na Europa e no mundo, e eu percebi, tenho isto tudo e estou completamente infeliz. Portanto, isto para mim não é sucesso. Então, naquele dia eu percebi, sucesso para mim é eu ser feliz, independentemente do que eu faço, do salário que eu tenho. Então, hoje, o salário é muito inferior, há meses, o meu salário é muito irregular, há meses que eu recebo muito pouco, e há outros meses em que me dá perfeitamente para viver. Mas, eu sinto-me feliz, gosto muito daquilo que faço, gosto muito da forma como eu faço, porque também me permite viver a vida familiar que eu quero viver, e está disponível para a minha família. E eu tenho percebido que nós precisamos de passar por situações assim, para aprendermos quem é que realmente somos. Ou seja, se eu não tivesse passado por esta situação de estar a viver uma profissão e um estilo de vida que não tem nada a ver comigo, eu não teria percebido quem é que eu sou realmente, que estilo de vida é que eu quero realmente viver, quem é que é a Sofia fora desta necessidade de aceitação e reconhecimento da parte dos outros. Então, tu, neste momento, estás a dar consultas, e tu trabalhas especificamente com pessoas que querem mudar as suas vidas, em termos de profissão e de carreira. Sim, portanto, eu diria 98% das pessoas que vêm até mim são pessoas que não estão felizes com o que fazem profissionalmente, mas não sabem o que é que gostariam de fazer. É mesmo a maior parte dos meus clientes. Eu gosto muito do título facilitadora de processos de descoberta, porque é isso que eu sinto que faço, mais do que ser coach, porque eu não faço só coaching, não é? Eu utilizo uma série de ferramentas e também muitas partilhas pessoais, que eu acho que às vezes também imponderam a pessoa a dar certos passos no sentido da mudança. E tu faz isso, portanto, one-on-one, consultas via Skype e presenciais, certo? Sim, exatamente. E aí também podes fazer em grupo. Sim, portanto, eu entretanto criei um projeto, que é a Academia. Que se calhar agora neste momento, quando o vídeo estiver a acontecer, já está a terminar, não é? Sim. Mas o que é que é a Academia? Explica assim, de uma forma muito resumida. Então, eu quando comecei a acompanhar pessoas nesta parte mais profissional, eu comecei a perceber que no fundo aquilo que eu trabalho são questões pessoais. Porque tu não consegues perceber o que é que tu queres fazer, sem te conheceres melhor a ti própria. Portanto, eu comecei a perceber que as minhas valências estavam em ajudar as pessoas a autoconhecerem-se. Que eu gosto muito da palavra descobrirem-se, tirar a cobertura, não é? Tirarem aquelas camadas que não são nossas, que nós alimentámos tantos anos e que agora percebemos, epá, não, não é isto que eu sou, mas o que é que eu sou? Eu não sei. Então, pensei, ok, vou criar um novo projeto, vou fazer uma experiência, que é a Academia de Descoberta Pessoal, em que vou apoiar pessoas neste processo de autoconhecimento. E é muito interessante porque, entretanto, vieram muitas mulheres, aliás, são só mulheres que participam nesta Academia. Mas também dá para homens. Também dá para homens, está aberto toda a gente. E, basicamente, o que nós fazemos é que, cada semana, nós investigamos um tema ligado a esta questão do autoconhecimento. Portanto, esta semana, por exemplo, não esta semana em que o vídeo está, mas esta semana, por exemplo, estamos a trabalhar a autenticidade. Portanto, vamos ver como é que podemos ser mais autênticos no nosso dia-a-dia, praticar a autenticidade no nosso dia-a-dia. Mas já falaste de fortinas. Já falei. O ego foi um módulo potrosíssimo. Autoestima e autoconfiança, crenças. Então, cada semana, os inscritos recebem um PDF com uma parte teórica sobre o tema que estamos a investigar e alguns exercícios. E, depois, nesta mesma semana, fazemos uma video-sessão em direto, num grupo fechado, no Facebook, onde fazemos partilhas sobre o tema que estamos a investigar. E é muito interessante. Há muitas questões, há muitas partilhas. Pensas voltar a fazer a Academia? Sim, eu acho que não voltar a fazer a Academia era uma grande asneira, porque o feedback tem sido muito positivo. Eu acho que é mesmo a minha missão. Vim aqui para entender, para me entender melhor e ajudar outras pessoas a entenderem-se melhor. Portanto, eu sofria de há uns 5 anos atrás. Eu me sentia perdida. Eu sentia que não tinha rumo, mas se calhar encontrou realmente o seu caminho. E continuo. Então, para terminarmos, gostava que partilhasses connosco uma dica. Então, para mim, a dica que eu gostaria de partilhar é mesmo o Diário da Gratidão. Porque o Diário da Gratidão foi realmente algo que eu utilizei naquela fase em que mudei a minha vida. Estava numa grande depressão, um grande esgotamento. Não era só a minha vida profissional que estava caótica, era a minha vida pessoal também. E eu tinha muita dificuldade em ver o positivo naquele momento. Então, eu costumo dizer que o Diário da Gratidão foi aquilo que me salvou. Porque foram momentos mesmo muito difíceis em que eu estive muito sozinha. Então, permitiu-me todos os dias, quando eu chegava ao final do dia e sentava na cama com o meu Diário da Gratidão, eu escrevia todos os dias 3 coisas pelas quais me sentia grata. E isso ajudava-me. No início foi muito difícil. Eu não conseguia ver nada. Parecia que não tinha nada pelo qual agradecer na minha vida. E depois, à medida que fui fazendo, fui percebendo que havia dias em que eu tinha que me obrigar a parar de escrever, porque já passava os 3 pontos que eu tinha definido para mim. Vou escrever 3 coisas pelas quais sou grata. E, às vezes, já ia em 10. Falei, ok, já chega. Então, para quem nunca fez um Diário da Gratidão, como é que pode fazer? Então, eu encontrei um... Tinha um livrinho em casa, um caderninho em casa. Peguei nesse caderninho. Todos os dias metia a data. Ao final do dia, eu fazia sempre ao final do dia e para mim é quando... Para mim faz mais sentido, mas há quem faça de manhã e à noite. Mas, pronto, o que eu fiz foi ao final do dia, escrevo a data e 3 razões pelas quais estou grata hoje. E eu sinto que isso nos permite trabalhar uma questão muito importante na nossa vida, que é o foco nas coisas positivas. E eu comecei por agradecer por ter o meu gato como companhia. Mas, quando uma pessoa está sozinha, num país onde não tem família, os amigos são poucos, onde não gostas do que fazes nem da forma como vives, o animal é uma pessoa muito especial. Pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi o último vídeo desta temporada. E acho que fechámos com chave de ouro, com a Sofia. Então, acho que o teu trabalho faz todo o sentido. Por isso, obrigada. Obrigada, é uma. Pronto, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo desta série, desta temporada, podem deixar os vossos comentários abaixo. Vou deixar também todas as redes sociais da Sofia, vêm com o seu site. Se quiserem uma consulta de coach para falar sobre a profissão, se quiserem, se estiverem numa fase em que estejam numa transição e que não se sintam felizes com o vosso trabalho, falem com a Sofia, porque tenho a certeza da pessoa que ela vos pode ajudar. E pronto, até a uma próxima. Vamos ver se temos uma próxima temporada ou não. E espero que tenham gostado. Tchau! Adeus! Alô? Som? Som? Tá. 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 Alô? Tá? Alô? Bem, então, vá. Então, não vou fazer introdução, eu falei de introdução agora aqui. E então, tu agora, agora, vamos fazer sequer uma pausinha aqui, tá? Tá a gravar, tá? É que eu tenho de ir vendo, mas eu acho que sim, porque está a 12 minutos, só aos 29 é que... Tá a correr... Tá? Tá. Vê lá, se vós me ensinais, eu... Não, tá a correr bem, não, não, tá a correr ultimamente. Já estás treinada nisto, amiga. Hã? Já estás treinada nisto. É. Estás bem... Sim, porque eu sei mais ou menos depois como é que eu quero... Para quem é que se destina... Destina... Para quem é que se destina a programação agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.